Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, né? Eu queria falar alguma coisa importante aí sobre esse áudio do VAR entre Palmeiras e São Paulo, né? Porque já fazem mais de 40 horas depois da partida e esse áudio ainda não foi divulgado, né? Então, se liga! E aí É, você viu como é ruim quando você quer ouvir alguma coisa, quando você quer entender alguma opinião, quando você quer ouvir a verdade do que aconteceu sobre um fato e você simplesmente não tem acesso ao áudio? É uma bosta, né? É uma bosta, é exatamente o que está acontecendo nesse jogo. A equipe do VAR da CBF, que esteve em Palmeiras e São Paulo, estaria numa rodada agora de campeonato brasileiro, mas foram afastados, né? E se foram afastados, a pergunta fica, por que foram afastados? Porque fizeram um trabalho bom? Acho que não, né? Acho que a verdade é o contrário, o trabalho deles deve ter sido bem ruimzinho, né? Para serem afastados, mas aí eu pergunto, onde estão os áudios, né? É muito fácil para a CBF ser seletiva desse jeito, em algumas partidas elas liberam áudio, em outras não libera, né? Então, vocês não me viram falar aqui do voado, vocês não me viram falar aqui dos lances do jogo, porque depois que acontece, parece choro. A coisa está aí para todo mundo ver, inclusive, São Paulinos, Corinthianos, outros torcedores de outras equipes, que às vezes deixam um pouco o clubismo e a zoeira de lado, viram e afirmaram, cara, foi estranha essa arbitragem, tiveram ali alguns lances esquisitos, o pênalti no Caleri não foi nada, o Dudu foi muito mais pênalti que não foi dado, né? Mas é engraçado que a hipocrisia, né? Todo mundo fala que o futebol brasileiro é uma bosta, todo mundo fala que o futebol brasileiro precisa de união, todo mundo fala que a CBF é uma porcaria, mas na hora que os clubes, os torcedores, eles podem se unir para de fato tentar melhorar o futebol, tentar atacar nas frentes que precisam ser atacadas, aí ninguém faz, né? Porque enquanto a pimenta está entrando no toba do amiguinho do lado, da camisa diferente, é uma delícia, né? Muito engraçado, quando entra no seu toba, aí você vai ficar revoltado, mas aí vai ser tarde demais, né? E fica o alerta, amanhã a CBF vai ferrar com o teu time, né? Hoje está ferrando com o Palmeiras, amanhã vai ferrar com o Corinthians, vai ferrar com o São Paulo, vai ferrar com o Flamengo, vai ferrar com todo mundo, né? Porque a CBF é assim, cara. Então, eu sei que muita gente vai fazer piada do vídeo, pode fazer piada, pode visualar, pode falar que é choro, pode falar que é o que for. Vocês não me viram reclamando aqui de arbitragem em nenhum vídeo depois do jogo, né? Inclusive, eu disse que o Palmeiras precisava jogar para não depender do juiz. E a gente até jogou, mas acabou sendo incompetente, né? Mas é isso. Quero saber a sua opinião aí sobre toda essa questão. Valeu.